Eu morri, eu sempre vou cabelar um dia Mas bebelo de acné, mas luz se lós tem bem Eu sempre a noite, eu me sonar a Jesus Eu nunca a noite, eu nunca a noite, eu morri, eu sempre vou cabelar um dia Mas bebelo de acné, mas luz se lós tem bem Eu sempre a noite, eu me sonar a Jesus Eu nunca a noite, eu nunca a noite, eu morri, eu sempre vou cabelar um dia Sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus Eu nunca a noite, eu nunca a noite, eu sempre vou cabelar um dia Eu nunca a noite, eu nunca a noite, eu sempre vou cabelar um dia Eu nunca a noite, eu nunca a noite, eu nunca a noite, eu sempre vou cabelar Amar Jesus